Depois de registrar 142 casos positivos para a Covid em apenas 24 horas, a Prefeitura de Picos decidiu adotar novas medidas restritivas para controlar o avanço do coronavírus na cidade. Ao vivo, o repórter Clebson Lustosa diz para a gente quais são essas mudanças. Boa noite, Clebson. Seja bem-vindo, né? Agora você falando aí direto de Picos, conta para a gente o que vai mudar a partir de agora na cidade. Isso mesmo, Cláudia. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Cidade Verde. Cláudia, esses casos foram atualizados. Agora, no sábado mesmo, a Secretaria de Saúde de Picos emitiu um novo boletim e no sábado foi registrado um recorde desde agosto para a Covid-19 na cidade. Foram registrados 168 casos de Covid em 24 horas, ou seja, quase 170. E por causa disso, a Prefeitura, na sexta-feira, publicou esse decreto com várias medidas restritivas. O que é que fica proibido a partir de agora e você confere na sua tela? Fica proibida e ficarão suspensas as atividades que envolvam aglomeração. E aqui eu me refiro a festas em bares e boates. Bares, restaurantes, trailers, lanchonetes e estabelecimentos. Similares, bem como lojas de conveniência e depósito de bebidas, só poderão funcionar até uma hora da manhã. O funcionamento de mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias e produtos alimentícios deverão encerrar até a meia-noite. Lembrando que quem descumprir essas medidas deve pagar multas que vão aí de 5 mil a 50 mil reais. Como eu falei, o decreto foi publicado na sexta-feira e, segundo a Prefeitura, ele segue em vigência por tempo indeterminado. Ele pode ser revogado ou sofrer alguma alteração com base na situação da pandemia aqui na cidade, o aparecimento de novos casos e até mesmo a lotação em hospital. Segundo a Prefeitura, a Secretaria de Saúde de Picos, junto com a Vigilância Sanitária do município, deve fiscalizar o cumprimento das medidas. A Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público devem ajudar também no cumprimento dessas medidas. Cláudia. Obrigada, Clebson. É isso. Picos está tomando as providências para evitar um colapso no sistema de saúde.